Música Eu disse não era pra você se apaixonar Mas eu seguro aqui que tá bom E quando tá sozinha liga toda hora De amar E quando tá sozinha liga toda hora Tá faltando carinho e saudade chora Mas sei que de uma vez essa vontade louca De amar Vê se para logo que tem jogo De ficar brincando com meu coração Mundo que sou louco Pra você não é uma conclusão Pra que fingir De que não me ama mais Você sabe que esquecer de mim É tarde demais E quando tá sozinha liga toda hora Tá faltando carinho e saudade chora Aceita de uma vez essa vontade louca De me amar Beleza? Rapaz Rapaz Boninho Vamos primeiramente Vamos compartilhar Bora, bora Os caras Uma abertura Uma abertura de coisa de Barreto mesmo Não é pouca coisa não Tipo um espacato Como é que é? Espacato? Aquela abertura? Aquela... Aqui ó Estamos ao vivo Só que compartilhar o link Cadê a Stephanie? Toca aí um Depois toca um forrozinho Daquele jeito Você tava fazendo aquele forrozinho lá Toca o samba aí Cadê a Stephanie que sumiu? Ela pediu um negócio que sumiu Vai Cadê a Stephanie? Algo ou algo assim Depois der vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade tiver me deixar falar Vou saber que eu venho sofrendo E a gente não se sinta assim Só pela metade Não se sinta assim Só pela metade E ontem? Ontem, ontem, ontem Ontem demorei Pra noventada se encerrar Veio passando Dá um zoom aí, Barrerito Por falar o que aconteceu Nada, nada é meu E nem meu É o meu pensamento Nem, nem, nem Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu E vem Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Tomas Henrique, Rafael e Amoréu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Solinho da maldade Já começando a aparecer Ontem, ontem demorei Quando me dá assim Sei lá Meu passão não por dentro Se eu tivesse o ponte Eu fugia pra qualquer lugar Me apetou o pé de vento E agora o que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu E nem meu E nem meu pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Vem, sabe, canta aí Vem, vem, vem Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Solinho Ah, moleque A banda tá entrosada Foi quase Foi aí, ô Barreira, de boa? De boa, Boninho? Deu o zoom? Deu, Boninho Música de boteco, viu? Música de boteco Música de boteco A gaita tá saindo, Bobê, cara Atrasamos porque Somos nós, né? Se não atrasasse, ia ser quem O Elmoreno chegou atrasado A gente teve que... O helicóptero atrasou Não tinha que ir com perto Ele tirou essa do baú, hein, velho Eu só não esperava, hein Um beijo, gato Um beijo, velho Um beijo pra você, gato O que não é toque É de boteco? Do boteco? Do boteco, gato É Deixa que eu... Deixa que a banda... A banda pode começar já? A banda tá esperando Vai, vai Vocês vão na sequência, então? Então vai, banda Olha lá Além que eles prepararam Olha o helicóptero Tomas Henrique Rafael Maurício Caparrosa E o Moreno Tamo junto Amizade de boteco aqui, viu? Sim, bom Aê A Tanduva apresenta O Gato do Caparrosa Opa! Aos! Aos! Busca de boteco, filho Coisa linda, rapaz Quem souber Estiver aí assistindo Pode cantar com a gente Ok? Manda o povo assistir Ele em nós, hein Manda o povo assistir Agora vai Sente na pele Tudo aquilo Que senti Beijar na boca De quem não Também aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo Que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser Feliz Meu coração está aberto Se você voltar Gato A mulher Vocês me ajudam Vocês me ajudam Tem que ser botequeiro Tem que ser botequeiro Passou da conta Agora Chega Está escrito Em seu olhar Um sentimento Quando acalm Coração Então desá Dá vontade De chorar Um beijo Um beijo Não é mais Gostoso Fazer amor Não dá prazer Já não te sinto Em meu abraço Só eu sei O que é que eu faço Nessa falta De você Vai amanhecer E dessa vez Eu quero acordar Sozinho Vai ser melhor Pra nós Vai ser melhor Pra mim Vai ser melhor Assim Vai Vou te esquecer Eu quero acordar Sozinho Olha lá A pinga Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Oh cachaça Só pra começar A pinga A pinga É que nós começou a beber Desde as três da manhã de ontem Três da manhã de ontem A pinga deu aquela Puxa aí O que que nós vai puxar O que você quiser É do boteco Só pra começar o boteco Continuar assim então Well moreno Segurou eu Garçom Maricinho Vai Não sei Talvez eu tenha sufocado O teu sentimento Não consegui sintonizar Os pensamentos Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar E apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar A ilusão Foi te amar Só pra só Do cara Tá pra cima Eu a encontrar Talvez que você me Te faça o que fez Amigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir Cada lágrima que um dia eu derramei A ver se alguém que só Te encarna Vai aprender A vida ferida falou De quem te ama Você deve estar Com medo Pra te contar Que seu amor Por mim acabou E sempre fingir Nada sentir Na hora de amar E tem medo Até montar uma cachaça depois dessa né rapaz Ai gás Ó o jeito que tá aí Segue com nós assim ó E ela ligou Terminas Do mundo entre eu e ela Vai o El E disse que encontrou Toda pessoa Marrone Ela jogou Os meus sonhos Do céu Vai o Zito Vai dançar Vai dançar E como se o meu coração Fosse feito de ar Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Clica na minha agenda Na página de amigo Vem, vem, vem Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu vou dar pra mim Essa rodada Não existe aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vi Vem assim, vem assim ó O tempo passou Eu ia sofrer com o amor que morreu dentro da minha vida Eu ia dizer que tava apaixonado Você viu como é que eu vou fazer Com letras oradas O papel bonito Jorei de emoção Quando acabei de ler O violão nem ligou o peito Nunca te lasca Filho da mulher Filho da mãe O cara ganha dinheiro sem fazer nada Da minha vida é você E tô caçando mais um grande amor Da minha vida é você Oh, cachaça! Rapitos no violão Pelo amor de Deus Rapitos no violão Tá bem, Rapito Eu fui bom já hoje Hoje você tá melhor Hoje você tá mamado Tocando pra qualquer coisa Se der, deu Nossa, eu tô com uma mijaneira já Queimia largada, hein Puta Põe no peito do El aí Agora é com você, Maurício Caparrós O El, faz um funk nejo, o El Fala daquele funkzinho Não, mas eu gosto daquele Que você faz mesmo Que ninguém sabe Que você vai vir Que você vem Fala puta, velho Tá tocando Eu gosto dessa, velho Lança, só lança Só lança Não, vai aí Qual, qual, qual 2002, vai Aquela Qual tom, qual tom Que fala de amor Aquela que fala de amor, Rapito Só puxa Que fala de amor, velho Aquele funk que fala de amor Não, sem funk Vamos continuar a música de boteco Então qual? Só dar o tom, só dar o tom Dá o tom Dá o tom mesmo? Dá o tom? Vocês tão falando sério Vocês tão brincando, velho Eu tô perdido, filho Tô tentando descobrir também É verdade ou é mentira? É mentira Eu que vou, então? Eu tô de tiro lipa hoje Deixa que eu vou, deixa que eu vou Você vai mijar na piscina? Stephanie Favarão, por favor Vem aqui, amor Vem aqui, por favor Agradece todo mundo Porque aqui A galera sabe que fez live Que sabe como é que é difícil Não é fácil, não É difícil, não é? A coisa é É um pouco É um pouco diferente Vem aqui, amor O El roubou sua cadeira lá Olha lá Lança, só lança O El, sai daí, o El Que coisa, velho Quer que eu vou embora? Ele não vai, não adianta eu falar pra ele Não vai Ele nem plugou Ele trouxe um balde de cerveja lá do E nem plugou o violão Isso E trouxe coberta e travesseiro Vou dormir aqui Amor Por favor, agradece a essa galera Que fez acontecer Que tá fazendo acontecer mais uma vez Real Forte Center Ó, novidade Você quer fazer um vinagrete? Processador de alimentos Isso aqui É... Em Catanduva só tem lá No Real Forte, gato Real Forte Center Ó, você põe o alimento aqui, ó Ó, gato Vamos ver, vamos ver Tem uma cobra na minha bota Sai de loja Não tem segredo Rapaz Picota tudo Se você colocar Bom Resolveu eu parar Por favor, amor É só você procurar o Real Forte Center Que lá você encontra, ó Novidade no mercado, tá? Rapaz, o trem pica mesmo, hein? Três lojas em Catanduva, é brincadeira? Você é louco Você é doido Dá pra nós fazer uma live em cada loja Dá Se ele quiser Paulista Um grande beijo, meu amigo Fica aí o convite Acho que tá mais fácil trabalhar um em cada loja Acho que tá mais fácil trabalhar na tua loja Boa sacada Entendi É, o Elmoreno Tira o lipa Me conta Tira o lipa, ele sempre vem com a boa Tira o lipa Que beleza Por favor, amor Agora vocês ficam quietos, hein? Não Por favor Agora vamos agradecer todos os patrocinadores Dá o violão aí Uma violanada na cabeça dele Ele não respeita nada, desculpa, viu? Desculpa aí a conveniência do caso Sandemix 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 Giovanna Lopes Corretora Gente, a Giovanna Lopes Corretora Foi a que ajudou a gente a fechar o apartamento Obrigado, senhor Ela é sensacional Max Klin Polinha 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 Entendi, rolinha Falei, vixi Polinha, muito obrigado, Polinha, mais uma vez Inclusive, precisa mandar um avô ao carro, né? Aí, gato Mayara Cotrim Gente, a Ma, ela tá lá no salão como esteticista, tá? Quem precisar, já sabe onde que vai procurar Academia Extreme Como é, os meus amigos, Elber Eber, meu amigo Eber, muito obrigado, Extreme Sobre nova direção Danusa, muito obrigado, tá? De coração Eu preciso treinar, viu? Gato M2L Queijaria Quem me acompanha no Instagram Hoje, inclusive, ela mandou umas coalhadas Sensacional Na próxima, eu mostro pra vocês aqui, tá? Vig Segura Vig Seguradora, né? Sensacional A Vig Segue Trabalha com a parte tudo de Cirque elétrica Segurança Câmeras O Elzinho, tá precisando, Zé? Ah, na quebrada, né? O El não precisa de nada Ele já tem tudo Na quebrada não tem Isso é diferente O cara é diferente GK Intimates Que, inclusive, o meu top é de lá Tá tudo sentado aqui, não tô mostrando nada Esse GK Intimates é sensacional Oficina Delivery Aquela pizza no preço Se vocês comprarem a pizza pelo site, sai por R$19,99 Parar demais E fora a qualidade, viu, gente? Eu tô falando, não é propaganda, não Porque a gente só pede lá Sempre Maria Cecília Também Que ela tem um método de massagem especial Criado por ela Um esteticista sensacional Inclusive, ela é a mãe da Mayara Então, as duas estão, ó No mesmo Então, mesmo o quê? Então, igual Ah, elas estão no mesmo patamar Outro patamar? Patamar Outro patamar Mais arriba? Muito obrigado, amor Você quer cantar uma? Ô, louco Sua voz é doce Obrigado, amor Você tá melhor? Deve mais Ah, tá bom Ainda não Quer deixar a agenda aqui? Vem que hora você quiser Eles vão cantar investe em mim pra você Que eu pedi Essa música que eu fiz pra você, tá? Tá, te amo Esse é diferenciado demais Pelo amor Obrigado, amor Essa mulher Essa mulher me ajuda demais, gente Depois da minha mãe Vem minha mãe, minha mãe, minha mãe Aí depois? Depois A Steph Sem dúvida nenhuma Você viu quem chegou? Quem chegou? O Mito chegou Chegou Sobe a hashtag aí Maldição na live O Mito chegou O que você vai armar? É música de boteca só ou é o quê? É O que você quiser É só de boteca? Cuidado com os high que aí Um link falso Do que é feito daquele beijo Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? É se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor antes Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado mudo Atenção, atenção! Tomas Henrique Rafael Vai com Deus Veja feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Veias que ainda me possa ajudar Do que é feito daquele beijo Eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Vamos chorar! O que é feito daquele beijo Olha lá! Onde tá? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreste O meu desejo Vai com Deus Vai com Deus Feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda me possa ajudar Ai, mulher! Ai, mulher! Au, cachaça! Rala comigo, Pepe! Ai, Pepe! O gato! Tomaz Henrique Rafael, vai daí que depois o El já vai preparar dali, viu? Vixe! Oh, aquela água com gás com limão! Manda, manda uma água com... uma... uma água com a dois O aqui Pros menino aqui, por favor! Ô, Manel, você viu que ele tava no Whats... Mandando mensagem... Eu vi, eu vi daqui, quero WhatsApp. Eu tava vendo 21 pessoas, 21 mil pessoas online nesse momento. Já batemos o recorde da Marília? Maricinho, ó. Manda aí. Fazer o seguinte, então, ó. Tu que manda. Já vai começar, você vai entrar no pré-refrão e vai lançar o refrão. Então vai. Ó, você nem sabe qual que é, mas não vai lançar aqui, você vai saber qual que é. Pode mandar. Seguir assim, ó. Você nem sabe qual que é, mas vai saber qual que é. Calma aí, só vou fazer uma pergunta. É nem eu sei. Você sabe? Você sabe qual que é? Não, não sei. Eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu não foi o que aconteceu. É, tava ruim, mas a mulher se piorou. Agora eu sei. Vem assim, ó. Ai, bebê! Sei que você não ama mais ninguém Seu coração tá machucado demais pra não acreditar no amor, eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz, investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz, investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Alô, 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 Alô Maria Cecília, Coutrinho, M2L, Quejaria, Vigsegue, 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 Mayara Coutrinho, Checai, Timês, Oficina Delivery, investe em mim, investe em nós, papai, por favor, vocês conseguem fazer um tom para o menino? Vamos fazer aquela, para imitar. Eu paguei mil reais para ele vir hoje. Para imitar? Só para vir. Eu tenho certeza. Eu conheço você. Mi menor. Peraí, peraí. Calma aí que não estava ensaiado. Ah, eu já sei qual que é. Eu vou começar aí no refrão, o Jadson vai cantar comigo. Então vai, lança aí, lança aí. Vou me esquecer o beijo que você me viu. Alô, Maurício! Não sei se era para esquecer ou lembrar. Alô, Zé! Zé Bilá, vem! Eu me encontro um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver, pra me entregar. Jace, jace! Ah, meu perro, e todo um beijo ser muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero, com as mãos em mim. Como eu quero, o cheiro de amor que vem querendo. Nasce no seu corpo, os amém. Faz aí, menino! Como eu quero, de novo um beijo ser muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero, com as mãos em mim. Como eu quero, o cheiro de amor que vem cheio. Eu quero, o cheiro de amor que vem cheio. Tem até sozinho, rapaz! E três horas de ensaio. Você não era assim, hein? Tomas Turola, segue no Instagram. Tomas Rola! Tomas Turola! Tomate Rola! Toma, Lihon! O que eu quero, de novo um beijo, seu muito gostoso Não tem dizer mais é carinhoso, o que eu quero, sou esse meu reino O que eu quero, o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim O que eu quero, de novo um beijo, seu muito gostoso O jeito que você faz, por isso eu quero as suas mãos O que eu quero, de novo um beijo, seu muito gostoso Trazendo o seu corpo só pra mim Faz a dancinha Essa mesa é muito alta, velho Me esqueceram, beijo, que gostei Aô, menino! Cante comigo Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte E ela não fica só, ela que tá na mão Só te espero que tem muita gente aí Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném Libera ela Libera ela Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só ela Só te falo que tem gente pura Que daria tudo pra ter isso tudo É a forte processador de alimentos Que todo mundo quer Tudo cedo Vamos ter tudo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Ai moleque A voz padrão do rodeio Não, a gente quer do casal e do cachorro Do neném Na cara dela Na cara dela E da cara dela também Na cara dela É isso É o seguinte O Thomas Rapaz Tomazinho Doã Moreno Cara É É o seguinte Quantas mil pessoas? 35 25 mil Rapaz É louco É muita gente O povo não ajuda nós Acontece Acontece Nós vai ter que Eu acho que o povo tá meio Tá meio já Cansei de live Eu queria dar o gancho Eu queria dar o gancho O povo tá tudo pra rua já Segunda-feira É currículo lá no Real Forte Mas é o seguinte Paulista Eu achei que eu ia fazer Eu achei que eu ia fazer live na tua loja Mas na verdade eu vou trabalhar Na tua loja Ou lá no Polinha Olha o tamanho do homem pra trabalhar pra você Vou lá lavar Lavar caminhonete Olha aí Caminhonete dá dinheiro É? Ah Eu acho que eu vou lavar carro no Polinha Eu vou Dá dinheiro também Ou eu vou engarrafar os produtos lá no Sandemix Ah Ou vou vender queijo na M2L Ou eu vou Botar cílios na Estevam Botar cílios na Estevam Ela já tá me ensinando Eu tenho Checar intimates Ou eu vou por lingerie Mas você vai trabalhar colocando cílios Ou você vai colocar no C Não, eu vou Ou eu vou fazer pizza na oficina delivery Ou entregar Ou eu vou na Maria Cecília Ou eu vou virar personal no Xtreme Tem várias opções Velho Eu achei que eu não tinha parceiros Eu tenho Tá vendo rapaz? Só imprimir o currículo e deixar Que currículo? Vou mostrar o vídeo lá Cantando no O nome E a data de nascimento Mostrar o vídeo cantando Ou eu vou vender imóveis na Giovana Lopes Aí sim Aí dá dinheiro Aí fica no ar-condicionado Aí Se você quer comprar uma casa Você vai lá comprar Ela compra uma casa Tranquilo Aí é tranquilinho Aí é tranquilo A Giovana é demais Foi assim que você fez? Foi assim Ela comprou uma casa Com a casa que eu comprei com ela Vixe Você viu? Tem que ser assim Brincadeira A Giovana trabalha demais Ué Vamos supor Eu vou lá comprar a casa Ah tá A explicação A explicação Vamos ver Ah não sei Libera ela Vamos ver Libera ela de novo? Brinc Sorta nós Você quer Você Canta aí o boteco Véi Canta aí Que você lembrar dos botecos Faz aquele Chora Me Liga Que você fez lá Ou não Qual? Sei lá Chora Me Liga Foi um Chora Me Liga legal É que depois do Chora Me Liga Vem mais uns nove Pupurri Um atrás do outro Pode ser Nós vai cantar tudo Pode ser Aquilo que nós nunca conseguimos fazer no show Lembra? Vamos fazer agora Nós fazíamos o show juntos Vamos fazer lá o boteco depois Vamos Demorou Acabar o show Um foi ir pra lá Outro pra cá Vai fazer o boteco? Vai Vai fazer o boteco? Vai Vai sim Já tinha acabado o boteco Boteco universitário agora então Ah mãe Olha o que minha mãe mandou mandar abraço Ela não se tocou Tá falando aqui no meu ouvido Um abraço pra Deide Costa Você mandou um abraço pra oficina do Simas? Oficina do Simas? Eu? Quem que mandou isso aí? A minha mãe mandou Manda um abraço pra Deide Costa Por favor Rapaz O Elce O Elce Você mandou um abraço pra oficina do Simas? Você sabe o que que é difícil? Tá por fora Tá por fora Você nunca ouviu essa Quem que é o Silas? Só pra você acampar É o que eles vendem Silas Turbano? Acessórios Eles tem bastante turbo O Simas Então é um abraço aí pra oficina Simas Turbo Obrigado muito Muito obrigado aí pra vocês Sempre apoiando a gente Fazendo aquela parceria de sempre Ficou pior que o Deide Muito obrigado Sabe o que que é pior velho? É que o Deide Costa Sabe quem que mandou? O El Tua mãe O El? Ele mandou na própria live pra falar Mas o El é diferenciado É o tiro lipa do interior Canta aí velho Do Agreste Tá parecendo a live do Andardo Costa O que que nós ia fazer mesmo? Para Era essa? Tô zoando Apareceu Manda aí É aquela que vem 25 minutos de música Vai Manda 25 minutos do Popurri Então pra vocês conhecerem Você que não conhece Tomas Henrique e Rafael Agora eles são conhecidos Por esses 9 minutos de Popurri Tá no CD deles, viu? Lembrando que teve a quarentena A gente não toca sempre Então Mentira Mentira Se tiver algum deslize 1 ou 2 ou 14 E aquela festa ontem Que vocês tocaram? Tá Aonde? Naquela festa clandestina Tá Gostaria Quem quiser chamar Tem aqui nosso azar É o Cois lá Canta com nós assim Ó a quarentena Não era pra você Só pra responder Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem Eu te avisei Você sabia que eu era assim Pai Só eu vi uma noite Que logo tem fim Eu te falei Eu te falei Meu bem Eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Com você que era acostumada A brincar com o outro coração Não vem a me perguntar Lá pra melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou Curtir a vida Quem sabe eu te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Eu volto a te procurar Olha o Gatinha O Elzito Aí tem Gaita Você viu, rapaz? Olha a surpresa, hein Henrique e Juliana assim Fala que não me querem Espalhar pras amigas E não vai voltar Depois que a gente briga Mesmo que eu chamo Você volta Assim volta, rapaz Vocês ficam mandando Dizem que eu sou bobo Mas essa historinha acontece de novo E como sempre Você volta Fala No mar que me quer É papel de menina E não de mulher O que você tá fazendo? Se eu quero E começa de novo Eu sei ver os meus braços Eu te pego gostoso É claro Você gosta É só telefona Vem bater na minha porta Diz que não me quer mais pra mim Não importa E eu chamo Você volta E eu chamo Você volta Volta pra me amar Volta pra me amar Assim, 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 ó Eu vou zoar e beber Vou trocar o gabão E levar a mulher A gala Pro meu apê E é pra gente beber E depois E depois Paragada Parará Parará E depois Paragada Parará Parará E o som agora Hoje tem fraco Eu vou fazer um movimento Lá no meu apagamento Lá no meu apagamento Entrou, gostou, gamou O que é mais? Já preparei a base Se a geladeira Tá lotada De cerveja O moíro Mas é bom demais O prédio Vai balançar Quando a galera Dança E a cachaça Subir Fazer um zoom Não tem hora Pra parar O cheiro De amor Lua Vai todo mundo Virar E ficar no quê? Todo mundo Vem, vem, vem Eu vou zoar E beber Vou colocar a água E levar a mulher A gala Pro meu apê E é pra gente beber E depois Paragada Parará Parará E depois Paragada Parará Parará Tá pra nascer Alguém que me prenda E me faça mudar Essa curso humano É meu jeito já Porque eu sou viciado Num cabo de sá Não adianta Vai ser cara Fez Burra Fala Sério Não sou de ninguém E não pense que eu vou Pois seria burrice Abrir Se você acha Que eu vou Falar E que eu te lembro É ficar dentro de casa Virou Você não sabe nada Sem morar Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar um movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu E tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar um movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu É meu defeito Eu bebo mesmo Vejo mesmo Pego mesmo E no outro dia Eu nem me lembro É ter Amorixia Essa aí é santo grau Puro Aí é Puro Vai Deixa eu posso beber Adoro Qualquer lugar Pra mim tá bom Deita Tô pronto C'est festa Me chama Sou sem preço E sem juízo O problema é seu O problema é que eu bebia pronto Mas depois não lembro de nada Tudo verão faz mal A gente volta com a Chá de achar E aí É meu defeito Eu bebo mesmo Bebo mesmo Pego mesmo E no outro dia Eu nem me lembro É ter É meu defeito É meu defeito Eu bebo mesmo Beijo mesmo No outro dia Eu nem me lembro É ter Tchau 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 É tenso demais Essa moda é relíquia Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lanche e uma distração Uma diversão Agora vocês estão mostrando quem vocês são Me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Depois de tirar do ar Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar E o que? Bebe, vem me procurar Sai a rodada Sai a rodada Tomazinho, Henrique, Rafael O Elamorido E o Maurício Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lanche e uma distração Com o dedinho aqui pra ver se funciona Tu era sua diversão Nosso combinado era não ligar Vai Tomazinho Tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa No cheiro de amor no ar O que? No cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Opa! Que sério! A pisadinha! A pisadinha! Rapaz! Parou isso! Muito obrigado! Só mais um! Taca forró! Taca forró! Eu gosto dessa! Eu gosto dessa! Você gosta? A cidade inteira? Sereguela! Taca forró! Chama na pisadinha! Vai, 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 vai! Caparrões na pisadinha! Chama! 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 Parar de se enganar Parar de se machucar Tá quebrando cabeça Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar que fruto seu mês Sabe? Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Toca aqui pro seu nego Chama na pisadinha! A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas Tocando A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que se enganar? Oh, 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 oh Namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu neio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu neio A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Vem, 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 Vem 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 Chama no sol e me olhe na balada do votinho Mostra o copo, mostra o copinho E top e pisa O tempo do casarroz Oferecimento real forte Real forte Max Kling Ô, do pop Anderson Brutão A voz padrão do Roderick Muito obrigado Agora Thomas Heng, Rafael e o El Moreno cante comigo Me ajuda aí Pode me ajudar? Você me ajuda aí? Quer começo? Opa Claro Vai daí não Era só você ter pedido desculpas Mas você já saiu pra rua E beijou Uma ou duas bocas Que deve tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmarem Um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu decidi que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia E me bebo na cara E me voz alterada E me tudo que tem uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Ah mulher Vai lá o El Deixa eu Aonde eu vou? Eu vou aqui um pouco O El Moreno na voz Vou tocar violão Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah 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 Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia E me bebo na cara E me voz alterada E me tudo que tem Tem uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não Ah mulher A briga foi feia Viu? Viu Viu? Você viu? Falei que nós saía Falei que nós fazia Isso aí Agora o El Moreno vai Tua vez de fazer aquele funk O El Não Faz assim Vou tocar violão Vai Não Faz assim Troca ela com o Rafito Melhor ainda Vai Melhor ainda Alguma barriga d'água aqui, já tá tomado. Ó, não vai tocar uma que eu tenho certeza que você toca. E depois eu vou tocar uma que eu tenho certeza que vocês cantam também. Depois eu vou fazer uma que eu tenho certeza que vocês não conhecem. Como sempre. Pera aí, só um minuto. Falou, Paulista, alô! Paulista, alô, Giovana Lopes, muito obrigado. Real Forte Center. Três lojas em Catanduva, viu? Coisa linda. Xtreme Academia. Sob nova direção do meu amigo Eber. E Danusa, um grande beijo. Muito obrigado pelo apoio. Maria Cecília, muito obrigado. Guilherme Sandemix, muito obrigado. M2L, que já a Stephanie vem agradecer todo mundo aqui, pode ser? Daqui a pouco, Vigseg. Maxlin. Paulinha. Mais uma vez, Paulinha, você é fera, meu amigo. Muito obrigado de coração. Mayara Cotrim. GK e Teammates. E Oficina Delivery. Muito obrigado a todos vocês que estão fazendo aqui acontecer. Essa daqui, eu falo, essa vai ser a última live. A próxima vai ser no Aras. Seu nome na minha agenda. Vai ser a live da live. Aí é bonito. A live ao vivo. Ao vivo da live. Não é possível que é live. Vai ser o ao vivo da live. Nós vamos transmitir para o Brasil. E para quem estiver lá. Quem quiser adquirir bistrô para a próxima live. Os bistrôs já estão à venda. Arroba o Elmoreno. 150 reais. Só? Arroba o Elmoreno. Então tá. Nós vamos dar um jeito. Se não der jeito mês que vem, aí nós vamos... Voltar na live. Sem dar jeito. Não, nós vamos clandestinamente. Nós faz aqui. Bora, bora. Aqui é um lugar bonito para fazer. Eu encho de mesa aqui e falo que tem comida. Open cooler. Eu falo é o restaurante. É 20 open cooler. Você vai ver, senhor. Zé Bin Laden vai estar na porta já cobrando o ingresso. Meu pai e o Zé estão na porta. Maurição de segurança na maquininha de cartão. É. Vendendo Trident e vendendo paieiro. Vai, pichama! Cadê? Chama! Essa é quase o hino, meu amigo. Vai, moreno! Essa é das antigas, hein? Nós sai pelejando devagarinho. Tem gente bem pior que nós. Reclama pra quê? Se eu tô é facinho. Com a meia rédea e vai pra cima, boiadeiro. Nasce pela torre de senai. Tô andando sem falar, tô falando. Reclama pra quê? Se eu bonito e o dinheiro ainda tá dando a mulherada, procurando. E vai pra cima, o Elmoreno. Sai do mato, ei. Tá de cima, o Elmoreno. Tá tudo bem aí. Puxamos cachorro, cunhado, firma no braço. Pra você não cair. Sai do mato, ei. Até que o meu é lá. Tá tudo bem aí. Puxamos cachorro, cunhado, firma no braço. Pro seu bem. E pra cantar comigo, Tomazinho e Rafael, Maurício Cafarrós. Vê o que vocês fazem e entra aí, vai. Toma beleza, não te vai agarrar. Tem gente bem pior que nós. Reclama pra quê? Se eu tô é facinho. O veia rédea e vai pra cima, boiadeiro. Nasce pela torre de senai. Eu tô andando e sem falar. Eu tô falando. Vê cama pra quê? Se eu sou bonitinho, eu tenho dinheiro. Tá dando a mulherada procurando. E vai pra cima, boiadeiro. E aí? Sai do mato, ei. E o boiado. E eu tô bem aí. Chama os cachorros, cunhado. E firma no braço. Você não cai. Sai do mato, ei. E o boiado. E eu tô bem aí. Chama os cachorros, cunhado. E firma no braço. Sai do mato, ei. E o boiado. E eu tô bem aí. Chama os cachorros, cunhado. E firma no braço. Vai, eu moro. Sai do mato, ei. E o boiado. E eu tô bem aí. E chama os cachorros, cunhado. E firma no braço. Quem é esse aqui? Sai do mato, ei. E o boiado. E o boiado. E chama os cachorros, cunhado. E firma no braço. Vai, eu moro. Sai do mato, ei. E o boiado. E o boiado. E o boiado. E chama os cachorros, cunhado. E firma no braço. Você não cai, baby. Sai do mato, ei. Rá, moleque! Segura essa aqui, ó! É, Maricinho? É! Maricinho, ó! Vai, Maricinho! Filar do rosto que eu saí com a minha namorada Pra fazer o palmeiro com ela na bola Essa menina também resolveu sair de cá Toda a polícia tá nessa feira galá Tá tirando o rosto e bolando na minha frente De saia pute, seu limite nesse Ela é só fazer só pra gente, vai me provocar Sabe que eu fui curando, velho, ela dança Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro A pintinha lá nem vai desconfiar Eu tinha o quê? Eu tinha FTI, da balada que vai ser Aí não andava outro e a rola de a gente E lá em casa a gente ia se acabar Deixa o gachinho Vai, Diz! Tô valendo nada Diz! A minha carne é fraca, nossa! Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada E com a minha carne é fraca, nossa! Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro A pintinha lá nem vai desconfiar Ai, 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 ai Eu tinha o que ter medo da balada que os parceiros Aí não andava outro e a rola de a gente E lá em casa a gente ia se acabar Deixa o gachinho Vai, Diz! Tô valendo nada A minha carne é fraca, nossa! Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Ui! Tô valendo nada, fraca, nossa! Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, 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 ai Tô valendo nada Tô valendo nada, fraca, nossa! Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Tô valendo nada, fraca, nossa! Tô valendo nada, fraca, nossa! Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Quem gostou, dá um gritinho Tá faltando eu em mim Pergunto, mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Quero ficar, não sei se vou Sou toçando água mesmo o tempo E policio sem razão A ação é tipo o que inventou Pra não cair na palma da mão E tá faltando mais ação Pra encarar e não fugir A lava que já foi vulcão É um iceberg dentro de mim Tem brigadas que se tornam a lei As telas de areia sempre caem Se olhem pra mim de cara feia Meu coração desava no ar Preciso me curtir bem mais É pena que só olho pros lados Se a alma quer um banho de sais O corpo quer me ver O medo é custar pra ser A solidão na pele e a de Espero que quando eu me vejo Pergunto, mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Quero ficar, não sei se vou Sou toçando água mesmo o tempo E policio sem razão A ação é tipo o que inventou Pra não cair na palma da mão Mas ação Pra encarar e não fugir A lava que já foi vulcão É um iceberg dentro Pegadas que se tornam a lei Castelos de areia sempre caem Se olhem pra mim de cara feia Meu coração desava no ar Preciso me curtir bem mais É pena que só olho pros lados Se a alma quer um banho de sais O corpo quer me ver O medo é custar a atração Na solidão na pele e a de Quem souber a cama Preciso me curtir bem mais O medo é custar a atração A solidão na pele e a de Me ver A mulher Fale conosco Rapaz do céu Puxa daqui Puxa daqui Puxa daqui Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhes satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Mas eu que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone corta Você vai descalvar Às vezes Telefone mudo Não pode chamar Oh, Chechênia! Você puxa uma daí? Você já puxa na sequência? Na sequência? Você puxa outra? Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque Já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhes satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Telefone cortar Você vai descalvar Às vezes Telefone mudo Não pode chamar Você vai descalvar Às vezes Telefone mudo Não pode chamar Mais alto que co de girafa Na live Também Pode falar palavrão na live ou não? Pode Que? Não Pelo amor de Deus Na live pode, mas pra mim Eu não suporto palavrão Você é um cara de alto escalão Tá aqui, ó Real Ford Center Meu amigo paulista Alô Três lojas na cidade de Catanduva Coisa linda, rapaz Processador de alimentos Novidade na loja, ó Quem quiser, já chegou É muito top Põe a linguiça aí, Weld Deixa eu ver Fazer o test drive Põe a linguiça aí Põe a linguiça Vá, põe Põe tua linguiçinha aí Vai triturar Vai triturar Que medo dessa linguiçinha Vai passar de baixo Do negócio tão pequeno Que é a linguiça Eu vou cantar a música lá do Lá da Lá do fundo Lá do fundo mesmo Fundo de guitarra Não, presta atenção Isso Isso aqui eu tocava na igreja O El no violão Lá no Padre Osvaldo Vixe Tirei, ô Ó Ah, mulher Ah, cachaça Agradecer Na campana Vem rancho, barro e capim Por isso que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Eu me criei arremendado Dormindo pelos garfão Perto de um fogo de chão Os cabelo enfumaçado E quando eu rompo a estrela A coita chaleira Já quase no clare ao dia Meu bingo de aveio Relixado entrebalia Enquanto uma saracura Vai cantando em goleirada Esquito grito do sorra E lá no piquete Relixado por do todilho Na boca da noite Me aparece um zorrilho Vai que já perto de casa Pra enxergar com a cachorrada Não, mulher Ah, cachaça E com cenas Com a parede Campeira do corredor Num cabo de um socador Com as mãos roteadas de calo No meu banco eu tô estrada E sigo minha camperada Numa vez ressapeada Vou em espantar o cavalo E quando eu rompo a estrela A coita chaleira Já quase no clare ao dia Meu bingo de aveio Relixado entrebalia Enquanto uma saracura Vai cantando em goleirada Esquito grito do sorra E lá no piquete Relixado por do todilho Na mancô da areia Vai cantando no covilho Vai que já perto de casa Vai contar com a cachorrada Ah, mulher É Zé Pilado Numa cama de beleza Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aguando no banha tal Eu me cria, chupi pra grau Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com boca, graxa e sal E quando eu rompo a estrela A coita chaleira Já quase no clare ao dia Meu bingo de areia Relixado entrebalia Enquanto uma saracura Vai cantando em goleirada Esquito grito do sorra E lá no piquete Relixado por do todilho Na boca da noite Me aparece um zorrinho Vai que já perto de casa Pra enxergar com a cachorrada Ah, é que? Toca no maridão Se der cinco likes O Maurizinho vai pra você A luz é do do capão O suquiado e o nambu No mar trincheira O jacu Grita o sábio A nas pitanga E bem na porta da sanga Terra, a vaca E o biseiro No barulho Do cinzeiro Eu quanto dois Pois de canca Vai! E quando a ropa É pela tal Água da chaleira Já quase no clare ao dia Meu bingo de areia Relixado entrebalia Enquanto uma saracura Vai cantando em goleirada Esquito grito do sul E lá no piquete É delícia Porque o dodinho Na boca da noite Me aparece um sombrilho Vai mijar perto de casa Pra enxergar com a pegada Vai, meu bingo! Ah, mulher! Uma morena, uma voz? Ah! Uh! Tá roceando? Começou a vergonha Tem que excluir depois Não pode deixar Alô, Novo Horizonte Um abraço, Novo Horizonte Saudades, Novo Horizonte Oh, saudades, Novo Horizonte Oi! Parei na rua dela Com meu carro rebaixado No meu patamar Escutando forró pesado Ela aceitou convite A gente foi cair na barra Doas garrafas de vinho Ficou mal intencionada Foi no banheiro Do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara Ela me viu A roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Do coração que é vagabundo Vagabundo Olha esse corral Coração que é vagabundo No meu coração que é vagabundo 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 Parei na rua dela Com meu carro rebaixado No meu patamar Escutando forró Comem, comem Comem Com esse aqui Com esse aqui Com esse aqui Tá doido Ela aceitou convite A gente foi cair na barra Mal intencionada Foi no banheiro Do nada ela sumiu Quando eu fui procurar Com o carro rebaixado A roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Cê gosta? Puxa Vagabundo 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 Cê viu minha banda A minha banda é o seguinte A banda é diferente Eles terminam e começam a outra Já vai Já começou De novo Tudo ensaiado Vai começar a outra Ou o Elmoreno vai puxar O Deide Costa Tá me zoando até agora Então pera Vai puxar Um abração Deide Costa Cê deve tá me assistindo Deixa eu chegar aqui Do lado dele Gente Com vocês aqui Cê tá comentando Porque tá assistindo Muito obrigado Pela audiência Ok E o que vale aqui É amizade Ok Quantos shows Nós já fizemos juntos Tomazinho Tomazinho Uns 12 já Uns 12 Entre 12 e 22 Entre 12 e 22 Desce 5 Sobe 4 Menos 3 É o quadrado de 4 E nunca me chamaram Agora eu sei porquê Você não tem hora É isso aí? É essa? Mentira Que é Faz propostas Que sempre me apavora Perder o tempo O segredo Eu entro no seu jogo Sabe cada As cartas Sabe me ganhar Me coloca sempre Em prova de fogo É tudo que eu preciso Pra me enredar Agora eu quero ver De uma vez Com essa brincadeira Chega de bombeira Eu tô falando sério Preciso desse amor Te amar a noite inteira Se você me quer Saí Eu também te quero Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando sério Saíbe eu também te quero Abruçou Acabou Quando eu ia se passar Ah mulher E aí? Especi Eu nem sei Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa paz É isso aí Com você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Obrigado Como que é Obrigado E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Tomás Henrique E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Parece coisa aí Continua 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 Era só pra continuar Desse amor Filha da mãe Filha da mãe Agora 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 falando sério Tomás Henrique Rafael e o El Estamos indo embora Não Retirando a gente Não é sério Depois do dia 21 Barraquique Não tô falando sério Fala sério agora Não Então vai Depois do dia 21 21 de outubro Vixe Vai vir o 22 e o 23 E depois Depois do 23 É o Que você tinha falado Aquela vez Vai me fazer chorar Pediram pra guardar segredo Mas vai ter Open Aras No dia Não posso contar Perguntaram Cadê o Paulate Aí deixa pra ele responder Abre o jogo Vou abrir o jogo Paulate se você estiver assistindo Paga eu Paga eu gato Meu Deus Maravilhoso Maravilhoso Ô quarentena Tá precisando Facufolia Dia 30 de janeiro 30 de janeiro Facufolia 30 de janeiro Era pra nós Era pra nós Ter feito 21 de março Olha o nome na Itaja Cara você tem noção Você tem noção Rapaz Quase um ano DJ GBR Marius Caparrosa Tomás Henrique Rafael Ia ter Cidade Brasil inteiro Ia tocar Eu paguei ainda Convite Não me chamaram Tá no meu e-mail Não devolvemos Não devolvemos Comprei com o Alonir Alô Alonir Como é que é essa daí? Só pra... Puxou Não cantou Ela também Ela também Tava parada E olhando para mim É começar com o chegado Bem do meu lado Me coração Chega junto Teu E o sorriso encantador E o jeitinho de falar Que me pirou Que me pirou O cabeção Que me pirou Os olhos dela Sei lá Sei lá Sei se é louco O que se dela Refletia a luz do céu Os olhos Que me pirava a direção Essa história De pirava o cabelo Eu te chamava Mas é por aí Um abraço pessoal Paulatti A sorte que quando nós Toca junto A festa é nossa Perdeu o gato Paga aí Porque se não for Canta aí Tomaz Henrique Canta essa daí Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro Em meu lugar Se você quer colocar Te deixo em mim Pra viver Pra viver Não prometo Te esperar Coração vai se patrizar E uma hora Eu sei que vou te esquecer Você era medo De me machucar No refrão você Eu tenho meu perdão Tá esperando o que? Maurício Capalhói Diz aí Só quero que você Seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Acaba logo Do pandemia Pelo amor de Deus Vai daí Tomás, Henrique e Rafael Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixou livre pra viver Não com medo Não com medo de esperar Um coração vai se patrizar Em uma hora Em uma hora Eu sei que vou te esquecer Será medo Será medo De me machucar Meu perdão E só quero que você E só quero que você Seja feliz E que não vai achar E que não vai achar Um outro amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Não era pra ser Mas foi Começou tudo Não foi Antes de eu não Esqueci Antes de eu não Apaixonei Num beijo Você falou Eu posso Eu posso E eu deixo Quando eu vi Já era C Cafézinho Pão De queijo E eu Que duvidava Do amor Tô aprendendo Amando a flor Só vou Com o X Se você for E quando O meu Deus Já era Cai de paraqueras Eu tinha Tanto espaço Fui voltar logo Pro seu abraço E quando Notei Já era Cai de paraqueras Eu tinha Tanto espaço Fui voltar logo Pro seu abraço Pro seu abraço É Gabriel Diz É Gabriel Diz Isso é amizade Viu, bebê Apaixonei Num beijo Você falou Eu posso Eu deixo Quando eu fiz Já era C Cafézinho Pão De queijo Apaixonei Num beijo Eu deixo Ah, inverti É agora Cafézinho Pão De queijo Vai E eu que duvidava Do amor Só quero ir Guardava a luz Só quero ir Se você for Quando notei Já era Cai de paraqueras Eu tinha Tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando notei Já era Cai de paraqueras Eu tinha Tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Se é Gabriel Diniz Onde você estiver Fica o nosso abraço Tchau Essa música é boa demais Toma a gente Queira vai É agora Fui eu moreno E o Mauritinho Cavalo E foi pousar logo No seu abraço Você é louco Ah, moleque Foi alto aí, hein, pai Foi ensaiado essa Muito ensaiado Você é doido Três horas de ensaio Não é à toa, não Numa música Uma única música Agradecer Pancada Pancada, legal Agradecer aos patrocinadores Isso aqui não tem dinheiro Que pague, viu Não tem, não tem Mas se tivesse, seria Mas se tivesse, paga nós Não tem dinheiro que pague Não, não tem, não Não tem, não Mas se me der cem real Eu fico mais sete horas Não está nesse nível Não está nesse nível Cem real eu vou para cima Para amanhã, viu Quem dá Vai no QR Code Dá cenzão Para você ver se eu não vou Até amanhã cedo Não ia ter mais live Quer voltar amanhã Ó, pedi o Henrique e o Juliano Para vocês Não sei por que Por que pede o Henrique e o Juliano Para vocês Por que? Cara, é Eu não sei Tipo assim, ó Eu tentei lançar um estilo Lancei a barba Aí o Henrique viu eu Ah, verdade Viu eu e falou Nossa, mano Vou deixar a barba igual desse cara É verdade Não dá para você lançar um estilo Que o artista famoso Ele vai lá e copia, mano Foi igual comigo Gustavo lhe molhou Os cara copia, mano Não tem como Nossa, tatuagem é legal Deixa eu ir lá Não dá Não dá O El é o O O que você fez? Lucas Lucco copiou o El Não Viu esse shape do El Falou Isso Tem o que entrar Olha, quando o Lucas Lucco viu Ele falou assim Tem que ficar diferente Porque desse jeito não vai Vou competir com esse cara Não, velho Foi o Eu vou mudar Vai mudar Não é mentira, o El Você é bonito pra caralho Não, minha mãe acha Se eu fosse mulher Eu ia ser sua amiga Mas eu sou bom de vídeo Eu ia ser De coração Eu ia ser amiga dela Não, de vídeo eu sou ruim Mas de áudio Não cantando Conversando Manda um Henrique Juliano aí pra mim Qual que você manda, o El Aquela Dá um ré Você quer mandar daqui? Dá um ré maior aí Você quer que a banda puxa pra você? Eu quero um ré Eu quero um ré Espera aí, ó A banda vai puxar pra você Bora, bora, bora Bicho Essa cê sabe Pode começar Encontrei É agora? É agora, né? Encontrei Ah, não Os momentos tão falsos Ô, violão Nossa vida Ô, violão Vai Em minhas mãos agora Tem cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu faço Ou jogo Não dá Por quê? E o que é que eu faço agora? Prometi A loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até Eu te amo Pestei segundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Puta, 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 puta Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei o que foi na hora da raiva E eu não sei se eu faço Aquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Aquele segundo eu pensei que até Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Tá que pariu Sei lá que eu vi isso aqui Passou a menor ideia Saudade sua, vai O que você me falou? Passa a menor ideia Caralho, Thomas Fala pra ele cantar mais três músicas agora Três músicas eu fico louco Não, duas músicas eu fico louco Mas parece que você tá pegando o esquema do... Eu peguei o esquema do... Você tá no cu da girafa, Vivi Tô, sim Tá alto, hein A girafa nasceu agora, recém-nascida Só se for Toca a nova aí A nova do... O gato A nova do machador Saudade sua, toca Toca pra mim Saudade sua Boninho O Boninho é o seguinte Alô Ele veio do Big Brother Ele não sabe direito O Boninho O maestro É O maestro gato Ali o maestro tá no teclado Do piano Guilherme Sandinic Reinaldo Menezes Mudei Mudei No tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco E o que eu tomei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por tempo E o que eu tomei pra te esquecer Só quem apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer, trocar Desforço ao quadrado Não compensa Preve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você De saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar E eu esqueci de rolar Mas tem saudade sua Vem continuar Só quem apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desforço ao quadrado Não compensa Conforme Teve tanto tempo Pra se arrepender E eu esqueci de rolar Agora que esqueci você Tenho tanto tempo pra se arrepender Se você sou eu, eu esqueci de você Saudade sua, encontro-me no ar Tenho tanto tempo pra me procurar Chegou minha fé e te ignorar Essa saudade sua, vivo continua E vou continuar Tá doido, menino Tá doido Falar pra vocês, o que vocês botaram no seis dois aí rapaz Ô Maricinho Cantar uma tua Ô, faz só as autoral agora pra me salvar no vídeo Vamos salvar Lá menor, lá menor Quem sabe Lá menor Ele fez se menor, ele fez Não, lá menor, por favor Peraí, canta a tua primeira, aquela tu que eu gosto Por favor É, por favor O gato Gato, por favor Não, presta atenção na letra Isso eu gosto Tem todas as plataformas digitais Tomás Henrique, Rafael, Spotify, Netflix, Google Play O cara é metido A minha, alemã, tá no YouTube Com o cabelo do Como faz pra colocar no Spotify? Posso ser sincero? Só sei ouvir A gente não faz nem ideia Não faz nem ideia Eu não sei postar nem no YouTube Tem que criar uma conta Isso eu tenho certeza Ó, Tomás Henrique, Rafael, Pavor Essa música é demais Puxa daí que eu amo essa Por favor Direção Ainda não achei Depois da nossa separação Não sei se tô no caminho certo Ou na contramão Toda hora eu penso E mudo de opinião Ou não Quer saber Eu confesso que meu coração Tem pavor de você Ele sabe o tamanho do estrago O que pode fazer Se te vejo em algum lugar Eu começo a beber Beber, beber Quem sabe encher na cara O sentimento para E esqueço que sou louco Por você Mas vejo alguém se aproximando Pegando essa cintura E eu me segurando Pra não fazer loucura Rezando pra se afastar Mas ele não recua Foi quando eu vi a boca dele Encostando na sua Eu não precisava ter visto isso Mas eu sei Que eu bebi demais E os dedos estão a flor da pele Enquanto eu me torturo Minha cabeça fala Ela bebe É o que? É disso que eu tinha pavor Com o coração doendo E os olhos lacrimejando Vou ingerindo álcool Mas não tá adiantando Mais uma coisa eu vou te prometer Hoje é a última vez Que eu choro por você Deixa eu gravar Nem sabe encher na cara O sentimento Peço que sou louco por você Mas vejo alguém se aproximando Pegando essa cintura E eu me segurando Pra não fazer loucura Rezando pra se afastar Mas ele não recua Foi quando eu vi a boca dele Encostando na sua Aí pai, ouve essa moda É dos meninos aqui Mauricião, ouve a moda dos meninos Eu não precisava ter visto isso Ouve a moda Vem, vem Mas eu sei E eu vai cantando E os dedos Dama por da pele Enquanto eu não Eu tudo A minha cabeça Fala, bebe É disso que eu tinha pavor Com o coração doendo E os olhos lacrimejando Vou ingerindo álcool Mas não tá adiantando Mais uma coisa eu tenho pra dizer Hoje é a última vez que eu choro por você Você tá louco? Não, por favor, devagarzinho Devagarzinho ela O refrão Devagarzinho Não, o começo que é bonito Direção Ainda não achei Depois dessa separação Não sei se tô no caminho certo Ou na contramão Toda hora eu penso E mudo de opinião Quero Ou não Sei lá Quero saber Eu confesso que meu coração Tem pavor de você Ele sabe o tamanho do estrago Que pode fazer Se eu te vejo em algum lugar Eu começo a beber Beber, beber Quem sabe enchendo a cara O sentimento para Constraço que sou louco por você Mas veja o que eu se aproximando Pegando essa cintura E eu me segurando Pra não fazer loucura Rezando pra se afastar Mas ele não recua Foi quando eu vi a boca dele Encostando na sua Posso falar um negócio? Eu não precisava Eu não precisava ter visto Não precisava? Não Mas eu sei E o teu estudo E o meu botão A flor da pele Enquanto o vento Tudo Minha cabeça Fala Bebe Oh 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 É disso que eu tinha A favor Os fogos são bem menos E os olhos Sacrimejando Vou ingerindo Álcool Mas não tá adiantando Oh 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 Mais uma coisa Eu vou te Mas eu sei Que eu bebi demais E os dedos Tão a flor Enquanto eu me torturo Minha cabeça Te fala Bebe Oh 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 Mais uma coisa Eu vou te Prometer Oh Oh É o que? Hoje é a última vez Que eu choro Por você Poder 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 Agora eu duvido Vocês tocaram uma minha Eu não precisava ter visto isso Eu duvido Vocês quer cantar uma minha Qual delas? Qual delas? Lá menor Lá menor Lá menor? Deixa eu ver Eu Eu já fiquei com a sua Não é? Ah, nessa ou outra? Nessa aqui, ó Você sabe a sua? Caralho E tô solteiro E ninguém vai me segurar Vou te pegar no meu jeito E depois Parar Tô solteiro E ninguém vai me segurar Vou te pegar Aqui, ó Tira o pé do chão e vai Pararapá 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 Vou te pegar no meu jeito E depois Vou te pegar no meu jeito Ó o sol Descansei Não vou mais se entregar Mas a parte é de tudo E não via nada na ruta Mas se a resposta Não se prepare pra sofrer Fique à vontade pra me esquecer Vou largar de ser besta Vou tocar o tempo Agora é só alegria Nessa pegada que eu vou Vou largar de ser besta Vou tocar o tempo Agora é só alegria Nessa pegada Aberto F5 Atualiza Eu não quero mais você na minha vida Eu tô solteiro E ninguém vai me segurar Segura nesse papo Agora o bicho vai te dar E tô solteiro E ninguém vai me segurar Vou te pegar no meu jeito Não me depois Não me depois Sarapapá Tô solteiro E ninguém vai me segurar Vou te pegar no meu jeito Não me depois Eu já peguei a sua clima A sua mira Tá na minha rua Não falta mais ninguém Na faculdade eu peguei mais de 100 O olho do F5 que arrepeto também Agora é você na minha vida Vem pro cheio Cheio Vem, vem, vem Vem pro cheio 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 Vem, vem, vem Vem, vem o que? Vem pro cheio Você falou que me deu amor Que eu não dei valor Eu fico por aí Com umas e com outras Pra me divertir Eu te avisei Não era A próxima vítima é você Que vai cair na minha lábia também Eu já peguei com a sua prima A sua mira Lá na minha rua Não falta mais ninguém Na faculdade eu peguei mais de 100 O olho do F5 que arrebento também Agora é você Agora é você Vai, vai, vai Cheio Vem pro cheio Vem pro cheio 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 Vem, vem, vem Vem, vem o que? Vem pro cheio Vem pro cheio Deixa eu aproveitar que eu sou fã Eu sou fã de todos aqui Então eu quero aquela assim, ó Vou, vou, vou te pegar Você vai fazer uma dancinha? Júlio Telini Você me ensina? Júlio Telini é a família É a cruzadinha Família inteira de São Paulo Que tá assistindo, muito obrigado Tamo junto, Júlio? Essas aqui são nossas músicas autorais, né, rapaziada? Essas são... Ó, e uma curiosidade Agora, agora o sucesso maior do estado, de São Paulo inteiro Que se chama Perigueto Essa música foi vendida A gente não pode mais... Toca o Perigueto pra mim, por favor Só o refrão Eu nem lembro Depois de tua solteira e pavor Nem lembro o Perigueto Vem aí Era... Não tenho VM, não tenho... Qual que era? Eu não lembro, não lembro Não tenho VM, não tenho dinheiro Casar com piscina não é minha sina Sou o Perigueto Olha isso O galanteador Saiu de golzinho, sou bom de conversa Você pegou a mulher com essa música ou não? Ele que fez Olha lá Olha risadinha, olha risadinha Ele falou assim pra mim Nossa, tem a Periguete Eu vou fazer o Perigueto Hoje Falei, faz? A gente tá no ano de 2020 Faz quatro anos que eu dou beijo na boca, gato Nossa, gato Tudo isso Então no Rafits não conta Fabrício Favarão Megaplast Vou, vou, vou te ver Ó, só uma curiosidade O Zeta na piscina já? Maricinho Favarão plásticos E Sandemix Guilherme e Sandemix Muito obrigado Brincadeira Obrigado, gato Brincadeira, bicho Agora, exatamente 22 e 39 Ó, Maricinho Maricinho, vou falar um negócio aqui Que você não sabia Viados de 2013, 2014, mais ou menos Viados de 2013? Viados? Miados de 2013, 2014 Que miados, ou? Miados, miados Que miados? Ele miava, miava Ah, tinha uns gatos 2003, 2014 Miados? Isso Ah, mas é Caipira aqui, ó Miados Miados Eu entendi viados Não, o Rafits Ele tá de boa Ah, tá de boa? E aí? Parou com isso aí? 2003, 2014 Meu pai é de Rio Claro Ele e meu irmão Não sei se ele estiver assistindo agora Ele vai confirmar A gente pegava o golzinho E ia visitar meu pai Não, mas se termou Não tiver também A gente chegava A gente chegava em Rio Claro Falava assim, ó Agora Rio Claro vai conhecer Maurício Caparroz Torava, tô solteiro E xe em em No som E falava assim, ó Fodas Vão ouvir E quero que se Foda E sabe o que que é melhor? Querem saber Que xe em 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 E tô solteiro Tudo isso aí que você fez Não virou porra nenhuma Não, não interessa Alguém ouviu Alguém gostou Pode ter certeza disso Pode ter certeza disso, mano Ô, você sempre falou mesmo Falou, rapaz Tem que tocar aquelas músicas lá Aí eu falava pra ele Você tem que tocar pavor Ele falava Ah, não aguento mais Não aguento mais Eu vou escolher duas músicas Eu quero a Vou, vou, vou te pegar E aquela Ah, moleque Essa eu gosto Eu falava Eu toca pavor Ele falava Toca, tô solteiro Eu falava Ah, não aguento mais Ele falava Também não Não aguento mais Falei, então passa pra mim Fica por isso Fica cagada Dá as músicas pra mim Eu tento achar alguém Não, vamos fazer um clipe Eu acho Vou virar Vou virar pra empresa É bonito Oi, eu acho que tem dom Vou te pegar Vai, toca eu vou te pegar Mais uma Mais uma Do Guilherme Santiago Tomaz Henrique Rafael Todas palavras falam de vitais Netfreak Go, go play What a row What a row Ó, como é só Um, dois, três E Maurício vai dançar Pra quem falou Que nunca ia me pegar Meu beijo no canto da boca Quando foi com pimenta E pra me provocar Só faltou piscar Eu vou pegar você Nem que seja A última coisa que eu faça Que hoje cê não passa Porque eu vou E pra pra, 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 pra… E pra, 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 pra... É brincadeira, hein, gente? Quem sabe faz ao vivo Se vira, tu tenta Vou te pegar em todas as plataformas digitais Quais? Quais plataformas? Quais? Repita Netflix Netflix Ai, eu choro, hein? Ai Eu sei Nossa Senhora Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar o teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim E me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai Sentir Pra toda a diferença desse alguém que só te engloa Vai aprender Vai aprender Pra viver e dar valor De quem te ama O teatro Pode mudar de música Muda, muda Muda direto O gato, para a música É animar É tão voraz Essa paixão É mentira Mentira Faz Faz confusão Chega até medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem o quê? Sem avisar Me surpreendi Demais pra mim Demais pra mim Quando? Quando sei lá Chega até medo Chega até medo Chega até medo Chega até medo É inevitável É inevitável o poder da paixão Fica surdo Fica surdo Fica surdo Chega até medo Chega até medo Chega até medo Esperando por você Acabou Acabou Diz pra mim É inevitável o poder da paixão Entender Adeus 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 Cachaça Chora morena Pode mesmo chorar? Tô me segurando Traz glicose pro homem ali Traz glicose Tá com barriga d'água já Me deu muita água O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que me dizer Se me quer ou vai haver Ah, eu errei Você tava certo Cartão amarelo pra mim Já é? Se seu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei que vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo vou parar De enlouquecer É pior Duvidar E perder Se está na hora desse jogo Se acaba Se é pra ficar Mas se prefiro Termina Mesmo te amando No braço Te dizer Adeus 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 Se eu erguei isso aqui Rapaz do céu Vai parecer o Thiago York É o próprio Está reparando ali É o Thiago York O que você falou mesmo? Não fala mais Deixa eu ver cara Não fala mais Rapaz do céu Você fica falando adeus Aí Rapaz Essa é pra doer no peito Doeu Você é doido Rapaz O que é isso? Bruno e Marrone Mas já cantou um monte Quantas Nós já cantamos Do Bruno e Marrone Agora Depois do sol Abra o violão A sanfona aí Abra o violão A sanfona aí Vai tocar tudo aí? Não, peraí Não vai cadastra Essa aqui Eu tenho certeza que você sabe Vai então Me deixar Eu pelo menos Falar de nós Por um minuto Ouvi sua voz Nem precisa me perder Telefone pra contato Sabe Já não consigo entender Se tem amor pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca, nunca Não amareceu Não vai me ligar Na hora que a saudade A vontade de apertar Na busca Na busca incessante Tanto amor Encontrar Querendo achar Essa ideia E quer esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim A verdade de Deus A verdade de Deus Eu preciso me perdoar, sabe? Já não consigo entender, se todo é bom pra valer. Diz que agora tanto faz, e já não me quer mais. E diz que nunca, nunca, nunca vai me dar. Na hora que a saudade e a vontade apertar, pra buscar o incestante, todo amor encontrar, querendo achar ela sem entrar. Quero esquecer, como se fosse fácil, apagar tudo assim, a verdade vir. Deixa, deixa, deixa. Todos os amores já adoeceram. Alô, Tiago Archi! E todas as palavras já se calarão. Já não vive o mundo em que se perdi. Nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir. Quero ouvir. Original com o peito, né? Seus peços de volta, eu não posso trazer. A dizer que eu amava quando estava longe. E que se acabe os segredos. E que se acabe os segredos. Que se acabe os segredos. E assim quando eu te vejo. E mude o destino. Por um minuto. Por um minuto. Por um minuto. E meu corpo encontre em seu corpo. Não fazerão absoluto. E assim quando eu te abraço. E até te enxergar. Por um minuto. E o jeito que só você sabe. E o jeito que só eu sei. Sei. Só eu sei. Que não tem escrúpulo não. Se não. Me lembrou uma história. De quando ficou o plástico assim. Estava dentro da orelha. Fala a banda. O gato. Vai banda. Vai Tiago e Jorge. Tiago e Jorge do Agneste Irlandês. Olha o violão do Rafita. Olha. Maquinado. Cada vez que eu penso em você. Dá lembrar tanto amor que eu sempre. Nós tinha que vazar nove horas. Olha, garazão. Nossa. Eu achei que era nove. Estou com 11 horas. Carme, é a saideira. Saideira, saideira. No gato. Eu sinto. Mandando pra Marcela essa. Vai Marcela. Ah, moleque. Sua mulher. E minha emoção se derrame. Choro por ti. Se não fosse por essa canção. Já teria morrido. Mas eu tenho a estranha emoção. Que me busque. Que me busque. Que me busque. Que me busque. Pra mim. Mais de mil vezes. Cantarei. E onde que você vai. Me escutará. Seu coração. Mais de mil vezes. Cantarei. O que não morre é só para mim. E eu estou sim. Só vocês. Me escutará. Seu coração. O seu coração. Que isso, gato. O oferecimento do Zé Bin Laden. Real Forte. Delive. Fim satiás. Se não fosse por essa paixão. Seria morrer. Um abraço. Rick Renner. Toma, tem Rick. Você vai nessa. Me escute. Me escute. Volte. Pra mim. Mais de mil vezes. Trantarei. É isso. Agora eu não sei mais. E. O que você vai. Me escutará. Me escute. Me escute. Me escute. Me escute. Me escute. Seu coração. Que não morra. Essa paixão. Essa paixão. Que não muda. Que chega ao fim. Que chega ao fim. Por favor. Não nosso amor. Que não morre essa paixão. Que não morre. Essa banda toca. Chame na rapa. Ah, mas é um pucurri, né? É um pucurri de nove minutos. Deixa o El. Deixa o El. Aí você vai rodar. Seu. Seu. Tô acostumado. Tô acostumado. A sua amada Se me alinhando Contra a terça De copos d'água E do seu chão Que dá no dia Me faz o quê? Me tome chote, me tome chote Toque Me tome chote Me tome chote Me tome chote Me tome na areia O sangue que corre em mim Sai da sua veia E veja só Você é a unidade que não me dá valor Então o que será que esse valor que eu ainda quero ver Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então ela terá de lutar pelo que eu quiser Mas espera aí Que muita gente eu faço Não é hora que eu faço Porém não é pecado se eu falar de amor Seu consentimento seja de qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração E daqui eu vou nascer Me leva onde eu quero ir Pra sudomi, tá cego ver que esse choro faz milagre acontecer Ei, praço Davi, tá cego ver capa, mas faz milagre acontecer Ei, praço Davi, tá cego ver capa, mas faz milagre acontecer Ei, praço Davi, tá cego ver capa, mas faz milagre acontecer Tá lascado, pai Tem outro cucurri, hein? Pode ser Coração, e para que se apaixonou Alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar Alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me deixar Preciso sair dessa, dessa que apaixonou Porque só quer me fazer sofrer, porque só quer me fazer chorar E é ruim O amor, o amor, as vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser diferente O amor, as vezes só confunde a gente Não sei Não sei Com você pode ser diferente Coração, 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 coração Ó, só tá faltando uma batata pra gente acabar Uma batata Só uma, tá? Uma batata, vamos ver Uma batata frita Uma batata Uma batata frita Eu bati demais na mesma tecla Eu que nem é uma batata Eu que nem não faz de você guerra Até onde eu sei, relacionamento é a dor Meu nome na sua regra Era atender depois Delinei, fiquei mal Eu tô triste Mas quando não quer Pois não existe Que eu vou sem de falta Eu vou Eu vou beber lembrando Eu vou Cê vê, parcial, perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que Que meu coração sofreu Quando perceber que Me perder Tudo que vai voltar Sou lo que tu queria Aqui tá vendo Até onde eu sei, relacionamento é a dor Meu nome na sua agenda Era atender depois Delinei, fiquei mal Eu tô triste Mas quando não quer Pois não existe E que eu me senti Falta, eu vou Eu vou beber lembrando Eu vou Cê vê, parcial, perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que Me perder Eu vou sem de falta Eu vou Eu vou beber lembrando Eu vou Eu vou Cê vê, parcial, perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que Me perder Tudo que vai voltar Me alusou Isso Quase acertei Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Me lembrando Eu vou Cê vê, parcial, perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que Me perder Tudo que vai voltar Me perder Cê vê, parcial, perrengue Cê vê, parcial, perrengue Ô Rafito, por que que cê não consegue errar o solo? É cachaça, a gente chama Caraca Por que cê não consegue errar o solo, Rafito? É que eu tô tomando só água Então toca esse solo aí, ó Vai Vixe Até esse ele faz Cara, é diferente Cê conhece todos Do início Foi assim Não precisa ligar mais Só fui eu Pela goi Que é lagado Não espera Eu segui minha vida Igual ela começa Sem grande E do meio pro final Onde ela tava Cada vez no rosto Contra a boca Dava um boquinha de raio E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava me enfocada Eu implorei Pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Implorei Pra voltar Não me manda embora Tão preso na sua vida Era só a liberdade promissora Vai ter que me aceitar De volta É o rap do sol Isso é real, forte! Oi, Deus, foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não perdia, não ligava mais Só que fui eu, quem deu agrado não te espera Eu segui minha vida até ela começar, segui na tela E aí, e do meio pro final Cada vez que eu fosse, eu morria de raio E ela tava na estrada, cada vez que eu olhava Mas eu me não tava batendo, tava batendo por casa Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra Me implorei pra voltar, não me manda embora Tô preso na sua vida, era só a liberdade do episódio Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Pra voltar, não me manda embora Tô preso na sua vida, era só a liberdade provisória Agora é o tecladinho Fiquei em Rúdia em Portugal E em breve estamos lutando com as festas Tomas Henrique, Rafael, Elmorene, Gabriel, Maurício Gaparrós, ó Ela me matou na unha, diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra E implorei pra voltar, nossa vida é só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Rapitos do violão Vai ter que me aceitar de volta Você não errou um solo no assílio O que você fez, cara? Machuquei, não sei Obrigado Cadê a câmera? Acabou? Já deu? Cadê? Eu? Quem deu? Quem deu? Sai, Lu Vai, Moreno Machuquei, machuquei, irmão, machuquei Subcrição Está trazido Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do Quintana Nada é fácil de entender Torre agora É só o vento lá fora Quero como Vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo De um pesadelo Só vou voltar Depois das seis Larga essa sanfona aí agora Larga Larga a gaita Com o que é o negócio? Larga a sanfona O filho vai ter Nome de santo Quero um novo mais bonito Lemprão, lemprão, lemprão É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra deixar Na verdade não há É preciso Me diz Não é? Não sei Atravesei, atravesei E aí Tiago, é? Tiago, é? Uma gota d'água Uma gota d'água Uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais Por tudo Isso é um absurdo São criança Como você O que você vai ser Quando você crescer Toma no C, faça o sinal É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há E é preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Tiago e Orque Do Agreste Irlandês É, não sei mais Nós faz um pouquinho de tudo Quando nós sabe, nós faz Quando nós não sabe, nós faz Também fica essa voz Depois dessa aí Taca aquela terra samba Depois dessa aí Depois dessa aí Ficou difícil Sem Esse dança A dança na mãozinha Que no final vai dar uma vontade Esse dança A dança na mãozinha Que no final vai dar uma vontade Você deu para lá para nós Para o lado Olha para o outro E para o teu rio O cara só vai começar Olha para o lado E olha para o outro E para o teu rio O cara só vai começar Uh Taca e teca Taca e teca Dança Aê Parra 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 Os dançam Ali na frente Tu diz Se é só O verbo é sensual Se é só O verbo é processo Sexy Movimento é sem sexo Sexy É uma bomba Para dançar isso aqui É bomba Para dançar isso aqui É bomba Para dançar isso aqui É bomba Acaba 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 Acabou Eu vou puxar Acabou Acaba, acaba, logo Tem fogo lá, tá Safada, como é que tem coragem de falar na minha casa Que só fez comigo o que tu fez lá em casa Tava contado de você sem mais de mim Ô, sul, tá, 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 tá E ela é uma gava Hoje eu só quero te ver no espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Tá na sua sentada Ô, menina levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto com a cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Como é que tem coragem de falar na minha casa O que tu fez lá em casa Tava lembrando de você sem mais de mim O sul, thadá, 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 ela é uma java. Thadá, 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 e ela é uma java. Ih, já seca a pás. Tu é morrendo. Oi, moça, é fato, é como é que tem que estar Que só fez comigo o que tu fez lá em casa Comigo que eu quero te ver Menina levada, eu quero te ver no pecado Hoje não me importa a hora, pode ser de madrugada Oi, chapada, como é que tem coragem de falar em minha cara Só fez comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ô, sudada, dada, 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 dada Ela é como a diabla Ela é uma diabla Ela é uma diabla THE END CIDADE SETADA SETADA É o Madjama É o Madjama Toma, sei que quem Rafa é É o Morelli Maurício Alô, alô banda Alô banda, foi aquela do GD Muito obrigado, agradecer A banda, agradecer Agradecer o Tru Parada Mole A polícia militar Esteve aqui fazendo a segurança do local Quero agradecer de coração Primeiramente Xtreme Academia Sobe em nova direção, muito obrigado Ébary Danusa, muito obrigado De coração A todos vocês, Giovana Lopes Construtora, muito obrigado Quem precisa comprar casa Menos carro, casa Fala com a Giovana Lopes Real Forte Centro, 3 lojas Em Catanduva É 3 lojas em Catanduva Não é uma, não é duas, é quantas? É 3 3 Muito obrigado, Maria Cecília Muito obrigado Sandemix, Guilherme, muito obrigado Max Clean M2L, Tejaria, muito obrigado De coração, muito obrigado De coração, muito obrigado Obrigado, Stephanie Favarão Muito obrigado Muito obrigado Beca, muito obrigado Obrigado mais uma vez Agora você se ferrou Acabou a live Eu não faço mais Eu cansei Paulista, muito obrigado A Marcela A Marcela vai também Falou Vamos ver, vamos ver Muito obrigado, gente Eu nem sei mais quem eu agradeço Beijo, gato Um beijo, gato Agradeço O El Moreno Então faz aí, Rafael O El Moreno O El Moreno sem paulate Não, agora é o Meu cabeleireiro Agora é o Gabriel André Casalete Vocês precisam cortar a barba e o cabelo? Lá vocês vão Estou precisando, pô É Então tá ali, ó Olha a barbicha dele Pega essa indireta aí, pai Bonito Queria agradecer Agradece o Boninho, por favor Agradecer o Boninho, Barreirito Tomei um susto essa semana A hora que saiu lá do Barreirito Eu falei Meu amigo, tão novo Irmão do meu amigo Barreirito foi pro espaço Aí a hora que eu vi Era o Sabe o que ele fez hoje? Nós queimou o computador Pra fazer a live Ele queimou? Nós queimou Olha lá, tá jogado o outro lá Mariana, muito obrigado É verdade mesmo Fabrício Favarão Zé Favarão Muito obrigado Rose Favarão Estefany Estefany Cadê a Estefany? A Estefany saiu, véi Pô, a Estefany foi no Gevera, véi Deixou eu aqui Ó, amor Por que que você foi lá? Foi no Gevera e voltou? Poxa Já Ela falou Fingiu que tava vomitando Abendoim Tinha abendoim lá, véi Faga Obrigado, amor Parabéns por tudo que você é, tá? Não, não vai E vem em mim da chiclã Só que duzentos e oitenta mulher Não, peraí Eu tô, eu tô Mó sentimento Você tocou essa ou não? Você tocou essa na tua vida ou não? Eu tô coração partido Você vem com esse negócio do Dodge Vem em mim, né? Tá bom, tá bom Vou tentar de novo Vou tentar de novo Amor, obrigado Olha o que eu tava falando Brincar por ser essa pessoa maravilhosa Vem em mim Dodge Vou tentar de novo Vou tentar de novo Vou tentar de novo Ó, estética Estefa Varão, tá bom? Você quer por cílios? Toma Eu preciso, eu acho Meu cílios não tá destacando muito A Marcela vai lá pro moral A mulher do Tom a mais aqui Parece Ele vai pagar Ele falou Vixe Foi na conta dela Doutora Marcela Foi na conta dela Foi na conta dela Então tá bom Então combinado Obrigado, amor Um carro pancadão 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 Ah, melhorou essa É meu nome Piscinho Oi, é, botei Batei, batei, roda Não, suspensão A, a, pitru Fumei É, do sol Oi, pau, ele deve E a GPS pra rodar Botei banco de cor Pô, pra gatinha se sentar A mulher da A mulher da A mulher da O maulicinho de cor Você tá mulher Ah, tá mulher A mulher da Carro 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 Pancadão Carro 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 Pancadão O El é bom, viu? Eu falei que ele era bom, eu falei pra vocês Falei pra vocês acreditarem O que fazer, quero te beijar Você não quer Vocês vão embora pra viola? Então me ajude a segurar Era nove horas aqui Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Eu disse Era Doutor Sano Maldame É o Papa Roque Tomas Henrique Pacote da Alegria Pacote da Alegria Pode fazer a saideira, acabou? Agradece todo mundo aí Já faz sete horas na etapa Só mais uma então Então puxa, foda-se Que? Em vez de você ficar pensando nele Joga a mão Em vez de você viver chorando por ele Faz o que? Pensa em mim Chore por mim Eu que vou embora Eu que vou embora Não, não liga pra ele E pense em mim Chore por mim Não, não liga pra ele Pra ele Valeu Rafitos Nossa, você canta bem Rafitos Te amo, te amo Nossa Rafitos, como você é bom Você é bom Rafitos Quero prazer Você é bom Vamos ver lá O primeiro a ver Não, não Com o destino na felicidade Não Tá bom Então você vai parar? Tá bom, então Você pediu Você pediu Ele pediu pra parar Parou A você me beber Obrigado Vou lá pro senhor Pra acabar a live daquele senhor Eu sei que você Não ama mais Muito obrigado Tomas Henrique Rafael O El Moreno Muito obrigado, cara Tamo junto Cê sabe que isso aqui Não é bom rir Vai ficar na câmera, né? Vai No YouTube vai ficar pra sempre Vamos lá, Pedro Vem contigo, cara Acredita no amor Tem como acreditar e cortar as partes que apareciam? Aqui ó, manda um beijo aqui Esse valor Um beijo gato Diz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenda mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 De tanto apanhar Seu coração perdor Não ama mais ninguém Eu só te peço Tenda mais uma vez E dá uma chance E dá uma chance pra mim E dá uma chance pra mim Deixa, deixa agora Batera puxa Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Acabou com a música Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Hoje, então Vai, ué Vai, ué Capa de serê Capa de serê Obrigado, gente Um abraço pra todos Agradecer Maurício Carvalho Muito obrigado, Mauricinho Tamo junto Obrigado, obrigado Toma zen Obrigado, Amoreno Tamo junto Obrigado, Raphito Meu parceiro Faz barulho Tiagoinho aqui do AGC Eu vou pra outra dia Hoje eu quero trair Viu, cê viu Cê viu Cê viu Cê viu como é que O povo é assim, cara Cê viu Acabou a live Cês falaram que ia embora Nove horas Cê quer ver, ó Que jeito que vai Um, dois, dois, três, quatro Rave, rave Rave Não é essa aqui, né Um, dois, três, quatro iPhone é outro nível Valeu Tamo junto Manda pra safadinhas Manda pra safadinhas Manda pra safadinhas Manda pra safadinhas Cuida